E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal das Fraturas. O meu nome é Marcelo D'Amado, se você não me conhece ainda. E hoje eu quero te falar do método e o físio para esporão ou facite plantar. Se você acorda com dor de manhã, sente uma pontada, uma queimação, logo ao acordar você pode ter o esporão do calcânio ou a facite plantar. Muitos pacientes negligenciam isso, isso acaba cronificando e ficando mais difícil da gente tratar. Agora, se você é corredor, se você trabalha muito tempo em pé, começou a sentir isso, é importante que você comece a fazer os exercícios. Vá no seu médico, lógico, faça o diagnóstico, faça o tratamento com o medicamento e também comece a fisioterapia e os exercícios para você fazer em casa. Se você está aqui procurando exercícios para melhorar da sua dor do calcanhar, da sua facite plantar ou do esporão do calcânio, a gente fez o método e o físio para poder te ajudar e fazer com que você melhore. Então aqui eu vou te mostrar um pouquinho o nosso site da Iofísio. E o que você vai ter acesso ao nosso programa de exercícios para facite plantar esporão do calcânio. Se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir então para você já tirar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e já começar agora a sua recuperação. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso site da Iofísio. A gente tem vários protocolos. Esse aqui é o de esporão do calcânio que eu vou te mostrar como que ele vai funcionar. Então tudo que você precisa saber sobre esporão do calcânio e facite plantar e também fazer para você poder melhorar. Então ele tem dois modos, o módulo 1 de introdução, o módulo 2 com mais de 45 exercícios divididos em 4 fases para você melhorar a sua facite plantar. E para fazer a sua assinatura, a gente está com uma promoção aqui de 12x de R$24,90. Então a vista por R$249, você vai ter acesso a um ano desse programa de exercícios. Estava R$4,97. Agora você vai poder acessar pela metade do preço de pagar a vista. Então em parcelas que cabem no seu bolso. É importante falar que isso não substitui sua fisioterapia. Fisioterapia, você vai ter que fazer, mas vai te dar um complemento para você fazer em casa, que é muito importante. E aí você vai vir aqui no Checkout e vai fazer, preencher todos os dados, vai comprar ali o seu método e o físio e aí você vai ter acesso à nossa plataforma. Então esse aqui é a página que você vai ter acesso ao método e o físio para esporão calcânico e a gente tem o módulo 1 e os módulos de exercícios. Então o primeiro módulo são as aulas de introdução, você vai saber o que é o método e o físio, tudo o que você precisa saber sobre facite plantar, você vai conhecer a sua tabela de recuperação, a gente tem garantia de 7 dias, como vai funcionar o seu método. E depois começa a fase de exercícios, que são 4 fases. Então na fase número 1 você vai ter 5 módulos de exercícios e uma introdução e conclusão, essa fase é para melhorar a sua dor. A fase 2 já é a parte de fortalecimento, para que não volte, para que você comece a recuperar e depois de coordenação e propriocepção. E a fase 4 é para você prevenir depois que você melhorar, tem todos os exercícios aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, fase de fortalecimento, vamos pegar aqui, você vai fazendo na ordem, é claro, aqui eu só estou pegando para te mostrar e vai abrir um vídeo para você fazer. Nesse vídeo eu vou dar algumas informações para vocês, de o que você vai precisar, qual fase você vai ter. Então a gente vai, você tem todo o equipamento que você vai ter que separar antes de começar essa fase. Eu vou falando um pouquinho dos exercícios que você vai ter que fazer e depois de fato a gente começa os exercícios, onde vai ter uma voz narrando, te explicando como que faz esse exercício, se posicionar, vai ver como é feito o exercício. E a partir daí, depois que você vê, você vai pausar esse vídeo e vai fazer esse exercício. E aí você vai fazer todos esses exercícios, vai pausando e repetindo o exercício cada vez. Fez, marca aqui como concluído e depois no outro dia você vai para a próxima. Se você quiser acessar esses exercícios, eu vou pedir para você já deixar seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no link ali para melhorar suas dores aí da facite plantar ou do espanol do calcânio. Então, quero te convidar a vir com a gente nessa jornada para você poder melhorar. Você vai ter acesso a um ano do protocolo. É importante falar que isso não substitui suas sessões presenciais de fisioterapia, nem o acompanhamento com o seu médico. E é importante que você siga. Mas é um complemento para você poder fazer em casa e melhorar ainda mais. Então eu te desejo melhoras e uma ótima recuperação.